O Departamento de Administração da Universidade Federal do Paraná A obra de todos, eu gostaria de, em lugar, agradecer o convite, gostaria de estar aqui, o Ministério da Estécia, não sei se tem praticamente articular, de cumprimentar com bastante afeto o Fernando Bressi Mota, porque ele, juntamente com o Maurício da Tempec, representam na minha vida, efetivamente, na minha carreira, na minha trajetória intelectual, os marcos fundamentais da minha trajetória. E se eu estou hoje no caminho que estou, se eu faço hoje o que eu faço, eu devo a eles e nunca deixei de dizer, nunca omiti isso, e sempre faço questão dele vir. O Fernando sabe disso, já não é a primeira nem a segunda vez que nós tratamos disso, e o Fernando sabe que ele tem uma responsabilidade na minha trajetória, mas nenhuma responsabilidade pelos meus equipos. Eu achei estranha a abertura desse encontro, quando houve uma referência de que nós, aqui na escola, não se costumava fazer homenagens. Eu, em pouco tempo, fui convidado para duas homenagens a duas pessoas muito queridas, e entendi que era uma prática usual na escola. Mas, se não era uma prática, espero que se torne usual, porque é realmente muito importante que a gente possa reconhecer e dizer para as pessoas aquilo que nós queremos dizer. E é muito ruim, por isso a homenagem que é feita ao Fernando agora. Eu diria totalmente adequada, porque uma das coisas mais difíceis para a gente é quando a gente não diz o que tem que dizer, fica devendo e depois não consegue dizer mais. Então, a gente tem que dizer mesmo assim agora, o olho dos olhos, e colocar publicamente. E eu acho que essa é a questão que nos toca. Bom, eu acompanhei, conheço o Fernando desde 78, portanto, há alguns poucos anos aqui, e acompanhei em função dessa identidade que eu tive com o Fernando desde o início, acompanhei a trajetória do Fernando, a sua trajetória acadêmica, e ele foi prefaciador de dois livros meus, e da forma como ele sempre se colocou nas coisas, de dois prepassos, ele não me poupou, inclusive, de criticar a maneira como eu estava conduzindo o assunto, o que eu acho que demonstra que a nossa relação é uma relação muito forte, porque se fosse diferente, ele talvez tivesse tentado não colocar as coisas como deveria, enfim. E a questão que eu gostaria de rapidamente tratar aqui do Fernando, nessa sua trajetória, é um tema, que é o tema de nos livros, que é o tema do poder. Muitos são os conceitos do poder, eu acho que a questão do poder não é uma questão simplesmente teórica, eu diria que é muito mais uma questão epistemológica. Porque são tantas as abordagens, são tantas as divergências, que quase nós poderíamos dizer que quase tudo é poder e ao mesmo tempo nada é. E eu penso que se a teoria pudesse dar conta de um tema como esse, de algumas poucas formas, talvez fosse mais fácil compreender o tema do poder. Mas não é assim que ocorre na nossa investigação, na nossa prática científica. Não tenho dúvida nenhuma que o caminho que o Fernando seguiu foi bastante influenciado pelo Maurício. O Maurício começa uma investigação, o Maurício era uma pessoa que ia do marxismo a vacunim, como uma facilidade muito grande. E eu acho que essa influência permitiu também ao Fernando trabalhar com Marx e Weber, com Foucault e com Henrique, da mesma forma que com Assar, enfim, com o Fernando também, com o Proudhon. Ou seja, ele também foi se aventurando nesses mecanismos para entender o seu grande objeto de preocupação, que é a organização e o foco do poder nas organizações. Pode parecer estranho, mas já no seu primeiro livro, e um livro que eu tenho dúvida se alguém não conhece, que é Introdução à Administração, Teoria Geral da Administração e Introdução, de 1972, todos nós conhecemos, é a leitura obrigatória, porque foi o primeiro livro que sistematiza e organiza a teoria da administração, sem poupar a teoria, a crítica. Ora, mesmo em 1972, e mesmo que o Fernando não desejasse tratar, o seu poder é disso que ele trata o tempo todo, o poder analisa, o confronto entre a gerência, os gestores e os geridos. E toda análise crítica que ele faz ao final de cada capítulo, coloca claramente a marca desta crítica. E ao final, ou seja, nós estamos falando em 30 anos atrás, ao final, ele propõe uma autogestão como alternativa à administração autoritária, à administração burocrática. Então, num livro de introdução, aparece ali, colocado com clareza, a sua perspectiva, que não sei se é tão utópica, mas, de qualquer maneira, eu acho que uma utopia é sempre interessante, para poder, pelo menos, acreditar num mundo diferente daquele que nós vivemos. Então, acompanhando essa trajetória, eu até quero me desculpar, porque quando nós fazemos algumas classificações, alguns arranjos, e como todo esquema, ele sempre corre o risco de reduzir demais a realidade. Mas eu não pude evitar fazer essa classificação. Eu identifico, na trajetória do Fernando, quatro abordagens diferentes do poder. uma abordagem, que é a abordagem das organizações burocráticas, e essa abordagem vai aparecer no livro Teoria Geral de Administração, Introdução à Organização Burocrática, que o Fernando se escreve junto com o professor Bessi Pereira, o que é a burocracia, Teoria das Organizações de Evolução e Crítica e Organização de Poder. Então, aí aparece um enfoque bastante presente, tendo a burocracia como eixo da sua preocupação. E o conceito de poder nesses textos todos é tratado como uma das formas de dominação que se articulam no interior da burocracia e das suas organizações. E esse eixo se mantém bastante firme, posteriormente, nos outros textos. Ou seja, o Fernando vai tomar a burocracia como poder e as suas formas organizadas como poder. Então, a relação do poder para ele aparece como dominação nesses textos. A segunda abordagem é Ideologia e Hegemonia Política, que aparece com muita clareza no texto sobre empresários e hegemonia política no Brasil. E nesse texto, que é um texto que difere um pouco da linha da argumentação, mas nesse texto, o Fernando vai tratar o poder como domínio de uma classe sobre o Estado e seus aparelhos, de modo a colocar em prática os interesses dessa classe. Aqui ele analisa a trajetória dos empresários brasileiros, é uma pesquisa bastante extensa. O prefácio desse livro é feito pelo professor Bresser. E nesse livro, o Fernando tenta fazer uma articulação, tentando mostrar como que a burguesia brasileira, embora não tenha conseguido o domínio econômico sobre o aparelho de Estado, ela avança no domínio ideológico do aparelho de Estado, o que é um domínio importante. E anuncia, então, à época, porque esse livro é de 79, que a burguesia se articula no sentido de dominar o aparelho econômico de Estado, coisa que, como nós vimos, acabou por acontecer. A terceira abordagem vai aparecer nos textos que se referem à forma de administração ou forma de gestão. Aqui no livro, Burocracia e Autogestão, propósito para o dom, foi sua tese, e participação em cogestão e participação em participações, o poder é tratado pelo Fernando como um processo de exclusão, ou uma heterogestão, que, como ele diz, separa artificialmente dirigentes e dirigidos do sistema de decisão e do sistema de comando. Então, vejam que, neste bloco de três abordagens, o eixo em torno do qual gira a preocupação do Fernando é a organização burocrática, é o domínio do aparelho de Estado, portanto, de uma organização, a racionalidade burocrática e o poder aparece como dominação. Eu chamaria esta fase, essas três abordagens, como uma fase do Fernando. E esta fase é uma fase em que ele se debruça sobre a administração e sua burocracia. Ultimamente, o Fernando tem trabalhado com uma outra abordagem em que aparece a cultura e a psicanálise, que eu chamo, então, de fase dois, que é a fase culturalista e psicanalítica. E nesta fase, e vários textos aparecem aqui, cultura organizacional e cultura nacional, cultura e organização no Brasil, os pressupostos básicos de Schein e a fronteira entre a psicanálise e a cultura organizacional, cultura brasileira, estrangeirismo e segregação nas organizações. Então, são textos em que o Fernando vai buscar. Agora, na psicossociologia, na sociologia clínica, especialmente na relação muito próxima que ele desenvolve com o Henrique, especialmente, uma análise, uma abordagem psicanalítica e da cultura. Muito bem, a questão é em que sentido e por que razão ele se debruça sobre uma linha e saindo da racionalidade burocrática com o seu eixo de preocupação. Não sei se eu posso explicar isso, porque, de alguma maneira, eu acabei fazendo um pouco essa mesma trajetória, indo pela mesma direção. Mas, de qualquer maneira, há um incômodo para nós que lidamos com a teoria organizacional, que é o incômodo da generalização da racionalidade. E, normalmente, o que tem acontecido nas preocupações dos teóricos, eu diria assim, é tanta abstração do ponto de vista conceitual, que a gente acaba se dando conta que, com burocracias e com heterogestão e com classes sociais, etc., o lugar do sujeito desatualiza. Então, é como se a história fosse construída sem sujeitos, apenas com classes. Sem abandonar a questão das classes, ou seja, sem abandonar a visão crítica, da teoria crítica, do marxismo, é preciso tentar colocar o sujeito dentro da visão da organização, especialmente na organização. Senão, nós perdemos contato com esse cotidiano que produz a vida coletiva, porque o sujeito, ele se encontra dentro dessa vida coletiva. E a questão do poder é tratada pelo Fernando aí como uma forma de controle social. E eu vou dizer com bastante clareza que eu vou pegar esta, usar esta definição do Fernando para tentar desenvolver, e estou fazendo isso hoje, uma linha que eu chamo de uma teoria metodológica chamada economia política do poder, em que eu procuro trabalhar as formas de controle que o Fernando analisa, com os níveis de análise organizacional, e tentando mostrar como é possível criar uma matriz de análise que permita enquadrar a organização dentro de uma visão que tenta conseguir conciliar aquilo que parece a princípio inconciliar, que é juntar toda uma teoria crítica, especialmente uma teoria da natureza marxista, com uma psicanálise ou com uma sociologia clínica. Aquilo que as pessoas dizem que não é possível, é possível. É possível fazer, e sempre que se tenta avançar em coisas que parecem possíveis, a gente acaba dizendo que não dá certo, não vai dar certo. Mas quem ousa mudar, sempre tem o risco de ser criticado por isso. Então, ao final, quando o Fernando vai tratar, então, do poder conforme o controle social, que se manifesta no interior de símbolos e significados que intervêm na vida psíquica do sujeito, o que se deduz disso? Que ficaram para trás as outras indagações que o Fernando fez a vida inteira, não ficaram para trás. O que ele tenta fazer, ultimamente, é incluir o sujeito nas suas análises, que eu acho que é uma preocupação que ele veio construindo ao longo da sua vida até que ele se sentiu autorizado a investir. E essa ousadia de investir apenas nos dá, para nós que somos leitores, uma leitura muito mais completa da sua trajetória, porque agora nós somos capazes de olhar a obra do Fernando, e, de fato, é uma obra, olhar a obra do Fernando e entender tanto a questão da racionalidade, da objetividade, quanto da subjetividade, do inconsciente, enfim, das relações da psicanálise, da cultura com a objetividade e a racionalidade burocrática. Então, eu posso dizer que, nessa trajetória, de quatro abordagens, duas fases, pelo menos que eu identifico, com sempre o risco de reduzir demais a leitura, o Fernando consegue nos brindar com um rigor no que ele faz e eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que, pelo menos no meu entendimento, no meu conceito, existem para mim duas pessoas que são marcos da teoria crítica na Organização Brasil, duas pessoas que podem ser consideradas como, eu diria, ícones da teoria organizacional brasileira, pessoas que inspiram outras pesquisas, que conduzem, que lideram o processo, que é o Fernando Bressi Mota e o Maurício Sattembeck. Então, eu me sinto muito bizonjeado de ter sido convidado aqui para vir essa homenagem, e, especialmente porque, nesses anos todos que eu e o Fernando nos conhecemos, eu continuo alimentando, em relação a ele, uma admiração profunda de não ter sido seu professor, mas seu amigo, seu orientando, que eu espero continuar sendo. Obrigado. Aplausos Obrigada.